O principal de IoT é o ecossistema, é a parceria. Sem parceria, não se consegue trabalhar nas quatro camadas, que são as quatro camadas de IoT. Só para exemplificar, IoT precisa de dispositivo, precisa que esses dispositivos sejam conectados aos seus sistemas, precisa que haja uma plataforma de integração dessas informações com o aplicativo, seja ele de agricultura, seja ele de indústria 4.0, seja ele de cidade inteligente, qualquer um dos aplicativos que é o serviço em si, que é a inteligência da IoT. Então, sem uma parceria grande entre os provedores dessas camadas, que vai desde a universidade, desde a universidade, empresas operadoras, provedores de tecnologia, não se consegue desenvolver IoT no país. Então, hoje, a grande preocupação é que a gente tivesse, dentro do país, localmente, recursos suficientes para que isso pudesse, para essa máquina se girar, para essa máquina funcionar, e não depender de trazer recursos externos, trazer tecnologia externa e fazer essa tecnologia ser implementada aqui. Então, a grande preocupação é como o poder público, representado pelo Ministério da Tecnologia, como o poder público, como as empresas operadoras, como os fornecedores vão trazer, qual é a contribuição dessas entidades, para que fazia essa roda girar. Então, foi isso que se discutiu muito e acho que saíram boas ideias. E como que a Embratel enxerga essa linha de financiamento do governo específica para a IoT? A gente tem o exemplo do BNDES, que tem uma, eles financiam para projetos que eles entendem que é importante para a sociedade, 50% do projeto. É, obviamente, que esse dinheiro é liberado aos poucos, conforme vai se demonstrando que o projeto conseguiu evoluir, conseguiu chegar na meta que ele se disponibilizou a chegar, mas existem diversas entidades que também têm esses programas, que não é divulgado. Houve a representante da ABS, ela falou que hoje existe uma quantidade de financiamentos que não só para pequenos, para startups, como também para grandes empresas, capaz de fornecer 80% do financiamento do projeto a 3% de juros ao ano, que para o nosso país aqui é uma coisa muito importante. Perfeito. E no sentido de fazer parcerias, como que a Embratel trabalha hoje a questão das parcerias com empresas menores e universidades para desenvolvimento de IoT especificamente? Existe uma quantidade muito grande de empresas médias, a Embratel não tem feito parcerias com startups, a grande quantidade de empresas que a gente faz na IoT são empresas médias, empresas que desenvolveram dispositivos, esses dispositivos, essas pessoas foram para o Vale do Silício, foram para a China, absorveram a tecnologia e estão trazendo todo esse conhecimento para desenvolver esses dispositivos aqui no Brasil. E é importante a parceria da Claro, que com a potencialidade que ela tem de entregar essa tecnologia para o mercado, porque nós temos todos os clientes empresariais que a gente fornece a conectividade, é importante para essas empresas que a Claro faça parceria com a Claro para que a gente possa, através da nossa conexão, disponibilizar esse dispositivo, disponibilizar esses aplicativos, que são muito importantes, porque cada um deles tem uma particularidade específica. Você vai falar sobre saúde, é um aplicativo para controlar a temperatura da vacina que está sendo colocada nos postos de saúde, que vai ser colocada agora nas farmácias. Isso é uma coisa muito importante, porque se não houvesse essas empresas, não haveria capacidade intelectual, capacidade de mão de obra para que a gente pudesse se desenvolver. Graças a essas empresas, a gente se junta com essas empresas e consegue trabalhar nesses nichos de mercado, trazendo um benefício muito grande para a população.